Vamos! O menino jogou com o meio dessa vez? Não. Isso é depo. Isso é depo, não sabe jogar com o meio. Tem que for o meio pra jogar. A costa de saque errado também já acabou agora que for o jogo. Faz favor, saca pro baixo. Ó, lá vem empurrada. Calma lá pros costos. Bebidão! Muito bem, Dodô! Estou aqui que te ensinou, Dodô! Oh, não é me fã, não é tudo. Boa, não! Boa, não! Boa! Esse aí é o que todo mundo fala de camisa coladinha é uma graça? Esse aí é o que todo mundo fala de camisa coladinha é uma graça? Esse aí é o que fala de camisa coladinha é uma graça? Camisa o que? Coladinha? Você falou é uma graça? Não lembra? Camisa rosa, não sei aonde? Não, não existe. Vamos fazer! Empurra meu cu! Arruma na próxima! Abre a Débora! E aí fica todo molhadinho nesse tipo Todo molhadinho É, acho que é esse então O nome eu não lembro nem Ô Jesus Cristo! No meio não vai, mas nem... Vem Dodô, vem Junior! Sai Sai Sai! Ôêêê! É, não dá né? Três toques e olha lá hein! Nem dois! Quatro dois! Quatro dois! Quatro dois! Vamos, vamos! Taqui tem que entrar! Vamos lá pra mais alguém tá vendo? Caralho! Ai, cagada! Ia ser... Cagado! Ó o passe! Passe contra-ataque! Vamos arrumar a casa aí bicho! Passe contra-ataque! Pelo amor hein! Vamo Alain, tem que se acabar bem! Juntar um doce! Lá de lá e lá de cá agora! Agora só tava de enrolar, acho que a quatro! Não sei se vou Enrolar! Passe contra-ataque! Cagado! Cagado! Cagado, vou embora! É, o problema é a plateia! É, o problema é a plateia! Não, vou embora! Não... Vamo dentro! Vamo dentro! udd Vai lá, Dudu, que acha? Olha lá, vai rodar a rede. Olha aqui no fundo do lugar dele, tá? Eu acho que tá bom. É isso! É isso aí, entrou a faca. Sacar, galera! Sacar! Viu, viu, viu? Tá confiando que nem eu. Você comeu? Sacanagem! Que queira! O que que tá acontecendo com o Ablo de Meio? Tá muito baixo? Tá batidando, o Ablo de Meio tá batidando! Ablo de Meio! Ablo de Meio! Ablo de Meio! Ouvir é uma vez mais altinho, então! Tá bacana, eu acho! Eles estão indo em cima, junto com o outro lado. Vamos, gente! Aqui é tudo, hein, galera! Tá aqui é tudo, hein, galera! Olá! Tá aqui! Não! Ó! O... A ideia... Roberto! O Alan roda a rede! O Alan foi pro Ricardo! Pense umno, não é... Doz! Não! Vai! Tá aqui, Barça! Não! Nesse... 4... 5! Seattle 7... 4... 4... 5... 1... 2... 0... 1... 1... 1... 1... 1... Seu rapaz da... Seu rapaz da... Seu rapaz da... Seu rapaz da... Seu rapaz Seu rapaz Falou, Nenê Aplausos Então, 9 a 4 do segundo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, vai vindo, a gente pega no caminho Vai Vai É melhor de 5 ou melhor que 3? Melhor de 5 Vai primeiro, primeiro, primeiro Ah, legal Ah, tem que vir pro terminal de solo e fugir a demo, não sei como é que você faz Pega o olho Ah, você tá de carro? E aí E aí Bom Goiás, pega Goiás, pega Dom Pedro Sabe? Quando chegar pra pegar ali no... Aquele fiaguinho Se você vir aqui, vem pra mim Vem pro lado do outro E aí Você pega ela e vem embora com ela Você vai dar no centro de dia a demo Depois você me liga de novo Ah, meu Deus Passou agora, galera Com certeza, passa Anderson 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 Quando a lâmpada do juro tem que atacar Sacar e depirar o fundo inteiro Ai, Jesus Cristo Vamos rodar уки Os Vocês vão merda Tem que fazer agora Qual o nome desse tipo de laranja? Ei Ai Jesus Tempo 좀 para aí 7 Quebra! É, tem que agendar e passar de topo! Deixa o jogo no topo! Não deixa encostar não, que os caras estão jogando atrás! Não sabem, não sabem! Atrás de vocês, não vão passar! Também! Acho que ficou chato! É, eles não sabem jogar atrás de vocês! É, e vocês vão passar! Chegou agora! Passar! Que os caras estão incomodados! Tô merda, deixa pra lá! Ignora a Elida! Eu ia falar pra eles, mas eles não vão passar! Quebrou o saco! Esse é o puto do Tec! Quebrou o saco! Esse é o puto do Tec! Ponto do Roberto! Ponto do Roberto! Ponto do Roberto, hein! O saco foi prejudicado pelo Tec! Ponto do Tec! Ponto do Tec! Ponto do Roberto! Ponto do Roberto! Nossa, também eu tô passando no meio essa bola! É a segunda vez que eu vejo essa bola passar no meio! Desbloqueio! Fechar ainda! O braço dele é rápido! Vai roubar de primeira! Vamos, vamos, vamos! Mata o juiz! Só eu posso fazer! Derrubar na cadeira é 3 pontos! A gente que... Saquinho de... Mata o juiz! Ai gente que... Mata o juiz! Que foi? Que foi? Que foi? Não entendi! Vai lá o Vivitão! Não, depois eu vou passar! Mas eu... Não entendi! Não entendi! Ah, o... 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 Mas eu não tô no fundo! Ah! Acho que o Líbero deu toque na frente! Ah! Sinceramente eu nem reparei! Eu também não vi nada disso! Mas eu vou... Depois a gente vê... Depois a gente vê o replay! O livro! Puxa! Uá! Ah! Una vez ou não... Uma vez que ajuda! Nossa, sozinho Sozinho Vamos, vamos, vamos O cara marcou a corrida pra lá Ele correu pra lá e jogou aqui Verdade Bom passe Essa bola de meia Tava titica Agora É tempo É tempo